Vai, solta aí! Show de caloros! Show de caloros! Vem pra cá! Edson Silva! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Fim matar a minha sede Sede de te conhecer Fim comer acarajé Água de coco beber Quando saí de São Paulo Me perguntaram onde eu ia Fui logo respondendo Vou passear na Bahia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Com o Florivo Caíme Eu aprendi a fazer A fazer samba gostoso Samba que fala de você Ele, seu violão companheiro Nunca esquecia De fazer lindas canções Em homenagem à Bahia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia E aí, Bahia! E aí, Bahia! E aí, Bahia! E aí, Bahia! Fui logo respondendo Vou passear na Bahia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Ei, Bahia! Eu aprendi a fazer A fazer samba gostoso Samba que fala de você Ele, seu violão companheiro Nunca esquecia De fazer lindas canções Em homenagem à Bahia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Ei, Bahia! Ei, Bahia! Não me sai do pensamento De noite, noite e dia Edson Silva! Ei, maravilha! Pode abaixar aí Pode abaixar porque já deu Para os nossos julgadores Terem uma ideia do seu trabalho Edson, essa música é sua mesmo? É, pode falar no microfone É, composição sua E você está cantando Isso Ou alguém colocou a voz E você está só dublando Não, eu estou cantando Ah, então muito bem Vamos lá Os senhores querem fazer o julgamento aqui Ou a gente já aprova direto Manda para a cadeia direto Bahia, Bahia É, eu sinto saudade Parabéns É isso que vem provar Que o Brasil está cheio de talentos Realmente de muita qualidade E eu tenho certeza Que em nome de todos os nossos amigos Aqui do programa Da comissão Jogador especificamente Realmente enaltecem As pessoas que aparecem aqui Para mostrar o trabalho Parabéns para você Parabéns O Edson Silva é um bom cantor E um bom compositor Bom, eu vou aprovar ele Por três motivos Primeiro por ser Edson Segundo por cantar bem E terceiro por ter feito Uma homenagem à minha Bahia Parabéns Maravilha, garoto O juiz Juiz musical O Marvado Jurado do Jacaré Já aprovou essa música Ô cavalo O canal DJ Wilson Está aprovadíssimo Aprovado o Brasil Pega o troféu para ele Aê Da Homem Campo Belo Aê Maravilha Isso aí Beleza Ô Edson Vem cá É Você Por favor Segura aqui Você quer passar O seu contato Para todo o Brasil Se alguém quiser Suas composições Ou alguma gravadora Se interessar Pelo seu trabalho Como é que faz Para entrar em contato Com você É o Telefone É 8381 8381 0260 É São Paulo São Paulo Tá bom Edson Boa sorte para você Prazer ter te conhecido E parabéns Viu Vamos seguir Ô maravilha Agora Diga aí A menina ali de terra Não está nervosa Viu É rapaz O negócio Está pegando Ô Meu amigo Tem mais música Aqui no nosso programa Tem música de qualidade Só que antes Eu quero dar um giro Vamos fazer um giro Fumacinha Aí na sequência Se você quiser E tirar um retrato lá Pode Hã? Não, não Obrigado, obrigado Não vai querer? Então tá Ô Naomi Campo Belo Pera um pouquinho Calma Porque na sequência Tem um momento Piada com a Naomi Campo Belo Viu? É agora? Não Eu disse na sequência Por acaso Por acaso agora Já é a sequência? Então daqui a pouco Piada quentinha Ah, eu vou falar É cada uma É cada uma Que eu não acredito Viu? Agora Vindo da Mari Não se pode esperar Tanta coisa Assim Ah, aguenta aí Que a gente já volta Viu? É, vai Girando 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 Brasil DJ Alex Carioca Programa do Jacaré Apresentação São Gimenez Gimenez Brasil